Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Voltamos, voltamos nessa segunda-feira preguiçosa Mas já no ritmo de Natal e Ano Novo meu povo Bom dia meu povo, 10 horas, você já sabe o que tem na tela da TV em tempo né Programa na mira, trazendo destaques, ocorrências de tudo que aconteceu nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo Inclusive olha só, a Marcela Asmar já está de luto, daqui a pouco você vai saber o motivo Daqui a pouco você vai descobrir o motivo, tá certo? E aí Rui Mendes, tudo tranquilo? Tudo? Everybody can put your hands on, tá certo? Tudo certo com você meu amigo, baixinho, tomou gelada, veio o curado na segunda né? Agora meu amigo aqui ó, Leotinho, conheci o filho do Leotinho neste último sábado Pensa no menino, parece que o Leotinho nunca tirou a criança de casa Quando ele chegou aqui ele tava querendo voltar pra casa, não tava olhando pro lado, olhando pro outro papai Quero ir pra casa, pelo amor de Deus Leotinho, leva a criança pro parque da criança Leotinho, pelo amor de Deus Tudo certo? Quero mandar um abraço pra quem me assiste pelo Facebook Faça o seguinte, compartilha, diga que o programa de maior audiência nesse horário já está no ar Vem comigo porque tem muita informação Dois homens que pretendiam matar rivais, meu gente É, foram mortos após o confronto Isso mesmo que você entendeu Os camaradas foram pra matar e tiveram uma morte morrida Uma morte matada Isso mesmo, você confere agora aqui na tela do Namira Exatamente, isso é fruto da briga pelo comando do tráfico de drogas na zona sul Aqui da nossa cidade, especificamente no bairro Cachoeirinha Essa situação aconteceu ontem, por volta das 6 horas da tarde Segundo a polícia, três indivíduos entraram aí no bairro Cachoeirinha Pra tentar matar três rivais do tráfico Quando foram surpreendidos por dois homens armados em uma motocicleta Que atiraram contra eles Dois morreram no local e um ficou ferido Foi levado ao hospital em pronto-socorro 28 de agosto É, como eu disse, fruto da briga aí pelo comando do tráfico Tráfico de drogas que infelizmente aí Acaba acometendo jovens, acaba acometendo crianças E por sorte, esse tiroteio aí entre os traficantes Não atingiu aí nenhum cidadão de bem Eu volto com você ao estúdio Muito obrigado, Mariana Rocha, com as suas unhas vermelhas Isso sim, minha gente, olha só Hoje no comando aqui do programa, quem tá É a minha querida Sheevna Nascimento Que já dirigiu o programa na Mira, tá certo? Jorge Atlas está nesse friozinho Lá no centro da cidade, escondido debaixo do edredom Ei, Ryan Costa, vem pra cá, vem pra cá, baixinho Deixa eu dizer uma coisa pra você Uma hora a conta vai ter que ser paga Não interessa Uma hora vem aquilo que é chamado pelo capeta Que é significado de morte Isso mesmo O camarada entra pra vida de tráfico de drogas Entra pra criminalidade, né Aí diz que quer ter o carro do ano Que quer ter a casa do ano também, né Porque agora diz que tem até casa do ano Nunca vi isso, mas tem até casa do ano Aí o caboclo acha que em um mês Ele vai ter uma mansão, vai ter o carro lá na garagem Vai dar o bom e do melhor pra sua namoradinha Aquelas platinadas, né Mas infelizmente é essa a realidade, meu amigo Não tem outra Uma hora ou outra você vai encontrar o capeta Quando se entra nesse mundo do crime Quando se entra nesse mundo do tráfico de drogas Aí os camaradas estavam armados ali Prontos pra finalizar Ali o inimigo deles Achando que ia ser uma noite boa pra eles Acabou que quem foi descansar Olha aí, ó Foram eles Dois morreram na hora E o outro caboclo tá internado Não sei como é que tá o estado dele Pouco me interessa também o estado de bandido Pouco me interessa o estado de saúde de bandido Tem que saber do pai de família Tem que saber do pai de família E olha só, 993276649 É o número que você manda a sua denúncia É o número que você fala conosco Aqui no programa Aramira, tá certo? Se quiser ligar pro telefone fixo Pra entrar ao vivo e falar nesse Natal Quer mandar um recado pro Natal? Quer mandar um recado pra alguém? Quer? Quer dizer mamãe eu te amo? Mamãe feliz Natal? Manda aqui pra gente a sua mensagem Ou ligue no 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Nós gravamos, tá certo? Os vídeos de Natal Daqui a pouco eu começo a mostrar O povo mandou pra gente E mandou com aquela felicidade Com aquele sorriso De só quem tá feliz De só quem recebeu o décimo terceiro Só quem recebeu o décimo terceiro Tá certo? Aquele sorrisão esticado Tá certo? Aquele camarada que pegou o Sodexo Encheu o Sodexo Né? E tá gastando à toa Vem pra cá comigo Porque Tiago Lima Guimarães De 25 anos Foi assassinado com 74 Eu disse 74 74 74 Bacadas, meu povo Isso mesmo No quintal da casa da avó dele Na madrugada deste último domingo Lá no bairro de Jair Teixeira Na zona leste da cidade O caboclo já era Né? Já tinha passado por esse mundo do crime Segundo informações do pai dele Queria sair desse mundo Mas estava sendo procurado E ameaçado por pessoas E aí, meu amigo? Conta comigo Vai, Gisele Uma Duas Três 60 65 60 E 1 E 2 E 3 E 4 74 Facadas, meu povo Traz pra mim na tela do domingo O caso aconteceu na avenida Chico Mendes Por volta das 3 horas da madrugada deste domingo De acordo com a polícia A vítima havia se desentendido com os suspeitos Ainda no estabelecimento Minutos depois, deixou o local Mas foi seguida pela dupla Ainda de acordo com a polícia Os suspeitos se aproximaram E esfaquearam Tiago Lima Guimarães De 25 anos No tórax e na cabeça Ele não resistiu aos ferimentos E veio a óbito O Instituto Médico Legal Foi acionado para fazer a remoção do corpo Equipes da delegacia especializada Em homicídios e sequestro Estiveram no local E conseguiram localizar Os suspeitos participantes do crime Um deles estava sendo monitorado Por tornozeleira eletrônica Os dois foram então encaminhados Para a especializada Onde foi registrado o caso Volto com vocês Muito obrigado Debinha Nossa querida Debinha Olha só 74 facadas Ele morreu de que? Embaixinha, ele morreu? Morreu de mole De mole Então está aqui o outro Está no outro lado do microfone Morreu? De mole Morreu de mole 74 facadas O camarada morreu de mole Meu amigo, deixa eu te contar Essa situação toda aí Parece que antes dele morrer Antes dele morrer A polícia conseguiu ainda falar com o camarada E ele disse o nome do traficante E isso ele disse Por quem que ele estava sendo perseguido O pai dele conversava com ele Falava Meu filho sai dessa vida Sai dessa vida Aí parece que o camarada mudou Só Que quando você tenta sair desse mundo do tráfico Desse mundo da criminalidade Muitas pessoas não permitem Principalmente os traficantes Para qual você vendia a droga E foi isso que aconteceu com ele O traficante Que ele vendia a droga Diz para ele o seguinte Olha só meu filho Você pensa que vai sair Não vai sair não Vai ter que pagar a dívida vendendo Quando você pagar a sua dívida vendendo Aí sim você está liberado Só que ele estava sendo ameaçado E ele sabia disso Ele falou para o pai dele Vamos fugir Vamos fugir Eu preciso fugir pai Mas não deu tempo Infelizmente 25 anos de idade Na flor da idade O camarada está pronto aí Para encarar uma vida toda E tem a vida tirada Precocemente E de uma forma cruel Né Sentimentos à família A gente sabe que o camarada Estava tentando sair dessa vida Mas infelizmente Somente Vem cá baixinho Infelizmente Só Deus perdoa Mas a criminalidade Anota Só Deus perdoa Mas a criminalidade Anota Mais cedo ou mais tarde Acontece uma desgraça como essa Então você que tem 17 Você que tem 18 Você que tem 19 Você que tem 20 Deixa eu contar uma coisa para você Quando você entra para este mundo aí Você põe em risco até os seus familiares Põe em risco a sua mãe Põe em risco o papai Põe em risco seus irmãos Todo mundo que mora com você Foi por isso que o pai do Tiago Avisou a ele Que mais cedo ou mais tarde Isso iria acontecer Né Infelizmente Aconteceu Infelizmente o Tiago Foi pego Né Pelos criminosos Que desferiram 74 Pacadas Imagine o susto Né Porque isso daí Foi só para dar um susto Imagine se fosse para matar Pelo amor de Deus Vem para cá comigo Estou com baixinho aqui Olha só Para dizer o seguinte Quero mandar um abraço Para a nossa querida Nilza Vieira Nossa querida Bacurau Que está de férias Mas está nos assistindo Liede Souza Ela está linda A Marcela Asmai Ela falando que eu disse Que a Marcela Asmai Estava de luto Está dizendo que a Marcela Está bonita Está bonita também A Marcela é top de mim Ariane Balheiro Bom dia Bom dia meu amigo Bom dia Diego Matheus Bom dia Thaís Oliveira Olha só o Fábio Henrique É Está de folga né meu patrão Está de folga Bom dia para você meu amigo Um grande abraço Gisele Lima também Um grande abraço para você Minha querida vem para cá Qual é o horário minha diretora São exatamente 10 e 13 da manhã Um homem foi morto Um adolescente ficou ferido Depois que uma dupla Atirou contra um deles O ataque foi ontem à noite Em uma invasão Lá na zona norte Da capital Quem estava lá Nosso querido Caçando de almas Valdir Adriano Na tela Dura Mira No necrotério do SPA do Galileia O corpo de um jovem De apenas 20 anos É de Felipe de Souza Moreira Assassinado com 6 tiros Na noite desta sexta-feira O homicídio foi na rua 206 No conjunto Buritis Próximo à invasão Paraíso Verde Na zona norte de Manaus Populares informaram a polícia Que uma dupla encapuzada Chegou a pé na comunidade Atrás da vítima Ao encontrá-la Gritaram o nome De uma facção criminosa E em seguida Efetuaram os disparos Um adolescente de 14 anos Também foi baleado O adolescente Que não teve o nome divulgado Foi atingido no braço E não corre risco de morrer Ele também deu entrada Na mesma unidade hospitalar Mas foi transferido No meio da noite Foi levantado A gente não tem passagem Mas tudo indica Que segundo o relato Chegaram Os miliantes Chegaram falando Zero dois Possivelmente É a briga entre facções O caso é investigado Pela polícia civil Muito obrigado Valdir Adriano Infelizmente É mais um caso Parecido Com a outra Situação Que a gente mostrou Ainda agora Agora há pouco É Infelizmente Infelizmente Não tem outro Minha gente Crime de execução Não é pra Não é Não é pra cobrar Dívida de Prestanista Tu já viu Prestanista Chegar Apontar uma arma Na tua cabeça Baixinha Eu nunca vi A minha avó Que compra a cadeira De balança Aqueles espelhos Aquele negócio Do camarada Que vai parcelar Lá na frente Nunca vi Um prestanista Ameaçar Minha avó Dizendo Olha só Se a senhora Não pagar a parcela Uma senhora Vai morrer Não tem isso Não tem isso Agora meu amigo Mais cedo Ou mais tarde O caboclo Indo pra essa vida Vai ser finalizado É game over Tem um comentário Aqui da dona Anne Moraes Do Facebook Que tá dizendo assim São escolhas Que todos nós Temos O caminho certo E errado Infelizmente Muitos jovens Escolhem O caminho errado É exatamente isso Exatamente isso Tem muito jovem Tem muito adolescente Tem muito menor de idade Envolvido no crime Envolvido no tráfico de drogas Achando Achando que Esse é o caminho Porque é mais fácil É o caminho Que vai levar ele A prosperidade O camarada Vai ser Vai ter dinheiro Vai ser rico Deixa eu dizer uma coisa Pra você Rico Só o traficante Que paga pra você Vender droga Só ele Não interessa Não tem essa não A única coisa Que você vai ter É a insegurança E o fato De você estar Sendo perseguido Todos os dias Porque você está No mundo do crime É isso que acontece 10 e 16 Meu povo E olha só Eu quero aqui Ah tem denúncia Minha diretora Chega Tá me chamando Tem denúncia No whatsapp Coloca aqui na tela Aqui é do bairro Santo Inês Passando para fazer Uma denúncia Na rua É Cásta É Cásta mesmo Cásta Antiga rua X A venda de drogas Está todo vapor Eles não tem mais vergonha Vendem livremente É meu amigo O local Cadê? O local é no final da rua Eles E ficam intimidando as pessoas Já ligamos para a polícia Mas não aparecem O Santo Inês É onde minha diretora É zona norte Onde é que fica? Eu não sei direito É zona leste Zona leste Olha só Deixa eu dizer uma coisa Para você Você precisa Continuar ligando Precisa continuar Mandando sua denúncia Tá certo? Porque mais cedo ou mais tarde A viatura passa lá O negócio é o seguinte É que a polícia Não tem bola de cristal Então se você tem informações Como essa pessoa Mandou para cá Tem informações Que o tráfico de drogas Está grande Está circulando diariamente Na sua rua Está circulando diariamente No seu bairro Liga para cá Manda mensagem para cá Ou manda mensagem Diretamente Tá certo? Para se cor mais próxima Tá certo? Para ver Para existir a possibilidade Desses camaradas Serem presos Porque enquanto você Fica calado Enquanto você não diz nada O tráfico de drogas Continua se propagando Tá certo? Vem para cá Porque tem ligação O povo quer desejar Feliz Natal Caiu? Caiu? Tem que juntar Minha diretora Se caiu Tem que juntar Tá certo? Você já mandou Sua mensagem de Natal? Já disse o quanto você ama Sua mãe Seu papai Seu titia Seus irmãos Faz o seguinte Manda para cá O seu vídeo Tá certo? Como é que faz Luiz? Eu vou ensinar Eu vou ensinar Pega o seu telefone Pega o seu celular E manda um vídeo Selfie assim Dizendo o seguinte Olá meu povo Eu sou o Luiz Sou aqui da Ponta Negra E eu quero mandar Um abraço E um beijo Para toda a minha família E desejar um feliz Ano novo E um feliz Natal Para todos vocês aí Do programa Namira Envia para o 993276649 E a gente vai transmitir Aqui na tela do Namira Tá certo? Você vai aparecer aqui Mandando um beijo Um cheiro Para todas as pessoas Que você ama Tá certo? Minha diretora Tem matéria ainda? Tem VT aqui Para a gente chamar? Ah já é? Ah então vem cá Olha só Eu disse para você Eu disse para você Como é que você poderia fazer Tá certo? Mas já está aqui Coloca aqui minha diretora Olha só o vídeo de Natal Que coisa maravilhosa Coloca aí minha diretora Música 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 Somos aqui Da primeira de dia Acabou Para desejar Feliz Natal E feliz ano novo Música Música Bom dia gente Quero desejar Para você um Feliz Natal Me chamo Suziele Aqui do bairro do Braga Mendes E eu quero desejar Para você um Feliz Natal Um próspero ano novo De muita paz De muito amor Muita alegria Né? Eu quero mandar um Feliz Natal Também para você Que está aí assistindo Um Feliz Natal Para minhas filhas E a Alice ali E a Amanda E a Suzana Um Feliz Natal Para o meu netinho Arthur Um Feliz Natal Para o meu Egeu Né? O Felipe Caleb E o Erivelso Que Deus venha Abençoar a vida De todos Tá bom? Um beijo Um abraço Para todos E para você aí Que está assistindo O programa na vida Música 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 Música